Ela não é a loura do banheiro, mas bem que podia, Jão. E agora é a dona Crotilde, arrumou uma treta fake, mas ninguém acreditou. Tá tirando a favela, mina. Existe o quê? Um clima entre nós, e a galinha... Jão. Caramba, véi. Caiu, acho que a gente tá arrumando... Calma aí, presta atenção nas coisas que você fez aqui. Que isso, véi? É o seguinte... Ô, Willian, pera aí, ó. É tudo de mentira, não liga não, viu? É... Então, temos um problema. Ó, vamos brigar lá fora, por favor, por favor. Pois é, velho. O que tá ao vivo aqui, camarada? Ajuda aí, gente, ó. Você para aí, velho. O que aconteceu no final, você vai ver agora. Meu Deus do céu. Caramba. Rapaz do céu, Deus, desculpa, hein? Põe, 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 põe o pito no peito. Põe, 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 põe o pito no peito. Põe, põe, põe. Atença, Ana Maria. Foi quesito, foi quesito. Foi quesito. Foi estranho. Foi mesmo? Ô, Ana Maria. Cê tá de rolê com o Sérgio Malandro? Iê, iê. Tô ligado que não é de hoje. Que você vem dar essas pegadinhas pra cima da gente. Ô, alô. Trancou. Como, não? Eu tranquei e escondi a chave. Como assim? Não, não tem jeito. Cê tá querendo o quê, rapaz? Abre isso aí. William, William, não abre. Mas que coisa, gente? A produção não pode fazer isso comigo. Essa tá levando o Oscar mesmo. Tá acontecendo nada aqui embaixo. Como não? Tem um motor do sistema, todo motor, computadores. Vai cair o outro ali. São muitos computadores aí embaixo. Olha a situação aqui, vem a cá. Olha os parabéns dos meus jogadores de campo aqui. E aí, como é que foi participar desse negócio aí que eu não sabia? Ô, conversa mole pra cima de mim. Parece que eu sou otário. Xiii. Epa, peraí que o meu celu tá tocando, ó. Alô? Alô? Quem? Ah, vá pra puta que pariu. Me ligar bem na hora do pastor. Vai ser f*** demais. Só um minuto, Fátima. Calma aí. Desculpa, meu Deus. Desculpa, é porque tô me ligado pra cobrar um dinheiro aqui. É sério. Recebe aquele monte de mensagem, né? Pior que é o Saulo, meu amigo redator do programa. Desculpa, Saulo. Que você tá olhando como é? Não, não. Tem alguém ligando pro Serginho Schrapp, tá acompanhando a gente. Não, não, não. 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 Muito boa tarde pra você. Pode sair desse celular aí, garota. Boa tarde, Fernandinha. Nós estamos voltando pra sequência do Bem Amigos com Elias, com Everton Ribeiro, Kleber Machado, Arnaldo. Saia das redes sociais, Arnaldo, por favor. Bom dia. Você tá aí em casa, curtindo o feriado. Vai ter bastante tempo pra descansar, né, Fernando? Sugar Crush. Fernando. Fernando. Quando nem o apresentador tá dando bola pro programa, é porque o leite já zedou, truta. E depois que a Copa acabou, tá faltando assunto na ESPN. Nem de futebol. Os caras falam mais. O Lodeiro, que a gente sabe, é que ele estava tomando banho no centro de treinamento. O saboneteiro caiu no pé dele e ele levou três pontos. Você tá ali no banho e tal. Então, você prefere que caia saboneteiro ou sabonete? Por essa ele não esperava, viu? Vamos lá. Eu tô esperando só em força. Próximo, né? Próximo. E agora vamos falar de futebol, né? Você dá um alô pro Márcio, que continua firme e forte no Rio? Porque a gente acabou não colocando o Márcio no assunto da saboneteira, da confusão dos treinos do Lodeiro. Se você é sozinho, não tem problema nenhum. Você pode apanhar mil saboneteiros, hein? Ó, vamos lá. A semana de Grenal em Porto Alegre, hein? Você me chamou? Você me chamou só pra falar de saboneteiro? Isso é coisa de, ó, coisa de moleque, hein? Márcio, arrumaram uma saboneteira aqui pra gente no final do programa. Eu vou jogar no pé de alguém pra ver o estrago. Tchau, foi esforço. Ele passa a saboneteira. Vou jogar no sorim. Cadê o sabonete, Jean? Depois dessa, eu vou até mandar um currículo pros caras. O do meu moleque de 12 anos. E agora, atenção. Temos um recado muito importante de outro mundo. Tô aqui recebendo o Luiz Rurivas, que é médium. Olá, tudo bem? Tudo bom. A mediunidade atual ainda é muito primária. Vai chegar o momento que os espíritos se comuniquem diretamente em celulares, em TV. Ai, meu Deus. Por mensagens de fax, de computador. É mesmo? Sim. Eles vão se conectar à tecnologia que a gente criou. Ai, meu Deus. Olha pra onde a gente tá indo nessa conversa. Não vamos receber mensagens. Imagina um WhatsApp de uma voz desencarnada. Isso é fantástico. Com toda certeza. Vai ter uma revolução. Imagina um Facebook posto a um parente desencarnado lá. Ai, que coisa boba.